Eu vou cuidar, seu moço, do meu pedaço de chão E ver o mesmo rancho que deixei lá no sertão Hoje na roça minha vida é mais vida Eu mesmo faço a comida dos frutos puros da terra Pouco me importa que me chamem de quadrado Quero viver sossegado sem ouvir rumor de guerra Eu vou cuidar, seu moço, do meu pedaço de chão E ver o mesmo rancho que deixei lá no sertão Minha viola que tem alma sertaneja Sente que o sertão festeja meu regresso da cidade Enquanto a vida vai correndo dia a dia Eu descanso na poesia, no seu canto de saudade Eu vou cuidar, seu moço, do meu pedaço de chão E ver o mesmo rancho que deixei lá no sertão Eu vou cuidar, seu moço, do meu pedaço de chão